E aí galera, beleza? Capezé na área? Eu tava há muito tempo querendo fazer uma série de BF1, mas como eu não sou mito, como muitos youtubers por aí, eu tava meio sem saber o que colocar nos vídeos. Finalmente eu tive essa ideia, vídeos de alguns lances divertidos das minhas partidas, porque eu não sou mito, mas eu me divirto. Bora lá! Às vezes a gente avança demais sozinho e acaba no meio de mais inimigos, do que dá pra encarar de frente. Caralho! Muita gente aqui em volta de mim. Dois já foram. Três já foram. Quatro já foram. Cinco já foram. Caralho, velho, a parede tá comendo o cadáver do cara. Olha lá, só sobrou um pé. Que isso? A parede vomitou o maluco e o corpo rodando a mãozinha, tipo, dizendo assim, vai, 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 vai. Nossa, que coisa linda esse tio. Confira comigo no replay. Apontou, atirou, boom. Tem muitos sniper se vangloriando de um tiro, uma morte. Tanque é melhor, um tiro, três mortes. Que delícia. Um tiro, três kills. Ah, o multi kill. Que coisa deliciosa. Matar um porrão de gente de uma só vez. Chupa. Uma coisa que eu adoro nesse jogo é a animação de recarregar esse canhão. Mas eu adoro bem mais matar um tanque cheio com ele. E agora vamos fechar o vídeo com uma das coisas mais divertidas do jogo. Matar avião com tanque. Chupa, motherfucker. Chupa. Mais um. Chupa. E é isso aí. Enquanto a mãozinha marota do cadáver te dá aquele tchau, deixa aquele like aí, compartilha com a galera, venha fazer parte da comunidade do canal se inscrevendo agora mesmo. E é isso aí. Valeu, galera. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.